Eu vou fazer um contrato Se ligar nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceita café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A loucinha não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A recisa é um milhão De onde é que cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A recisa é um milhão De onde é que cê vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se ligar nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceita café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A loucinha não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A recisa é um milhão De onde é que cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A recisa é um milhão De onde é que cê vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo